Olá pessoal, um ótimo dia a todos! Hoje galera, vamos retirar alguns alevinos aqui do nosso berçário flutuante pra já passar pro tanque de ferrocimento, tá galera? Tem alguns aí que se desenvolveram demais da conta então a gente vai ter que tirar logo e passar pra cá, até porque tem mais alevinos lá no outro berçário pra poder passar pra esse berçário aqui, tá galera? Antes disso pessoal, quero deixar um recado pra vocês, tá? A gente criou um grupo de WhatsApp, tô colocando aqui embaixo na descrição, porque tem muitos pedidos aí da galera pra poder se comunicar, trocar ideia, então a gente criou esse grupo aí pro pessoal poder pegar experiência trocar ideias, trocar experiência, trocar dúvida aí com os amigos mais experientes, tá galera? Eu galera, explicando pra vocês, não dá tempo de eu ficar ali no WhatsApp respondendo todas as mensagens, tá? porque não dá tempo galera, então eu sempre peço pra todo mundo, tem alguma dúvida, alguma dica, alguma sugestão alguma crítica galera, poste sempre no último vídeo que a gente coloca no canal, tá bom? Assim eu consigo focar toda a minha atenção lá, pra responder todos os comentários feitos nos últimos vídeos postados no canal ok galera? Então sempre comente no último vídeo do canal, assim eu respondo pra você toda a noite a partir das 9 horas eu tô lá respondendo todos os comentários, ok galera? Então o grupo de WhatsApp tá aqui embaixo na descrição, tô respondendo todas as perguntas feitas nos últimos vídeos todas a noite tô lá respondendo e outra coisa também galera, o nosso amigo Céssio Balieiro, o link tá aqui embaixo quem precisar de bomba, é, mídia biológica, quelato de ferro galera, é só entrar aqui embaixo na lojinha do nosso amigo Céssio Balieiro faz o seu pedido no final da compra, tem 5% de desconto que o Céssio tá oferecendo aos inscritos aqui do canal, tá galera? Então vamos lá separar os alevinos galera e antes disso deixar aquele abraço especial o Fabiano Siqueira e seus filhos Pablo e Samili um grande abraço Pablo e Samili pra Sandra Lúcia o Daniel Vegas e sua esposa Simone Pras da Bionatural Aquaponia Santa Catarina o Léo Jaime Mendes lá do Ceará um grande abraço Léo e o Sandro Nascimento que nos acompanha galera lá de Portugal, lá da nossa Terinha é isso aí Sandro, um grande abraço rapaziada, vamos lá, vamos separar esses alevinos é que vai dar um pouquinho de trabalho pra gente bora lá galera aqui umas alfaces d'água pessoal que eu deixei aqui dentro do berçário pra proteger um pouco dos passarinhos que vem por aqui, tá? e vocês podem estar percebendo ou estranhando que os decantadores, os samps estão destampados galera mas é que eu tô gravando um vídeo pra mostrar lá pro nosso amigo Coelho lá no canal Coelho, um grande abraço Coelho logo logo a gente aparece aí show de bola Coelho tá vamos lá galera vou separar o que a gente puder vamos tentar contar também né pessoal pronto pessoal, virei todos aqui na vasilha agora vamos fazer uma contagem galera vamos contar essa galera aí pra gente poder saber quantos alevinos a gente tá soltando aqui no tanque, tá? aí depois eu vou calcular aí um peso mais ou menos vamos dizer um peso final entre 800 gramas e 1 quilo tá galera? agora nós vamos contar isso aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. É isso aí pessoal, 365 alevinos, não vou fazer a conta de cabeça agora, mas pensa aí, vamos pensar aí na média de um quilo galera, daria 365 quilos de tilápias né, num tanque de 8 mil litros, só a gente dividir pra gente ver mais ou menos quantos que a gente vai ter aí por metro cúbico galera. Fazendo uma conta assim bem por cima galera, vamos supor 365 quilos, vamos arredondar aí, por 8 metros cúbicos, tá dando uma média aí de 40 quilos, 45 quilos aí por metro cúbico d'água né. Então dá pra gente chegar um pouquinho mais, vamos chegar aí num 50, 60 quilos tá, porque a gente ainda tem bastante alevino pra passar pra cá. Ok galera, agora vamos lá acompanhar, soltar as crianças aí no nosso tanque de ferro cimento galera, vamos lá. É isso aí galera, chegou a hora pessoal, olha aí, 365 alevinos galera, parece até conta de mentiroso né galera, mas é isso aí, show de bola. É, todo mundo já tá sabendo né galera, por enquanto só temos cascudos aqui no nosso tanque de ferro cimento. Chegou a hora de colocar as primeiras tilápias aí galera, vamos lá. Aqui não precisa climatizar né galera, porque a gente tá usando a própria água do sistema nas caixas, e elas já estavam aqui dentro do berçário flutuante né galera, na própria água do sistema. Então vamos lá criançada. Vamos ver pessoal, é isso aí. Olha lá as primeiras saindo galera. Vamos mais pra cá. Vai lá criançada. Show de bola pessoal, vou baixar um pouquinho aqui ó. Vamos lá criançada, tem água pra vocês nadarem aí. A vontade né. É isso aí pessoal. É galera. E conforme elas forem se desenvolvendo agora aqui dentro, vão se alimentando também das lêminas né galera. rica aí em nutrientes e minerais pras tilápias né pessoal. E é isso aí galera. Não vamos desmontar o nosso berçário flutuante tá, porque ainda tem alevinos lá do outro berçário pra passar pra cá. E é isso que a gente vai fazer agora tá. Enquanto isso vamos deixar o berçário aqui e ele ainda vai ser muito bem útil tá galera. A gente gostou muito desse berçário aqui, ajuda pra caramba viu. Esses furos que tem nele vai fazendo uma troca aí automática da água né, que já tá aqui dentro do sistema. Vem pegando aí a oxigenação também dos ventures. E é isso aí galera. Vamos continuar alimentando com ração triturada. E já também alguns, algumas raçõezinhas inteiras tá galera. 32% sempre importante. Por causa das camas de cultivo né, tem que ter uma boa ração. 32%. Esses pequenininhos aqui, os alevinos. Eu alimento eles galera, 5 vezes ao dia tá. Com ração triturada e um pouquinho de grãozinhos que já estão atacando bem os grãozinhos aí. E é isso aí pessoal. Hoje vamos ficando por aqui. Agradecendo a todos. Peço pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. E galera, deixa aquele likezinho pra dar aquela força pra gente. Ok galera. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus rapaziada. E até o próximo vídeo galera. Vamos lá. Tchau.